Um HG? Que tal? Vamo lá então. Ai ai. Vamo lá, vamo lá. Pega alguma coisa. Não, peguei nada. Não acredito nisso. Vamo lá, vamo tentar então. Ganhar joguinho. Então vamo lá, vamo lá. Parkour, parkour. Ah, ah. Não. Eu sou o melhor parkour que do monstro aqui não. Vamo lá. Ah. Como eu to ruim de parkour. Olha eu peguei o kit gay terrorista aqui. Pra gente jogar bem certinho aqui. Enquanto isso. E eu já vou cavando pra baixo. Pegar umas pedrinhas lá. E madeira. Claro se não. Como que é. Vamo vencer esse HG? E tal. Então vamo tentar ganhar né. Tô criando madeira aqui. Tô criando madeira aqui. Eu acho que só isso tá bom. Vamo lá, vamo lá. Eu vou cavando aqui né. Pra pegar a pedra e fazer uma mina. Pegar o kit guerreiro né. Pegar o kit guerreiro né. Se eu pegar aí. Fazer mais. Túneis. Deixa eu dar pra mim. Vamo lá. Eu jogo muito. Hahaha. Só que não. Então galera. Esse aqui é o meu vídeo mostrando que você joga muito. Tô brincando. Mas vamo. Tentar ganhar esse HG aqui né. Pelo menos. Aqui ó. Essa placa de pressão. E vamo tentar ganhar. Que agora que o negócio é maluco. Que o negócio é maluco. Vamo lá, vamo lá. Aqui ó. Pega. Fazer uma espadinha rapidinho. Até demorei um pouco pra fazer a espada né. Porque eu não tô com muita pressa. E já tá vindo carinha lá. Tá vendo? É isso aí. Vou tentar ganhar esse HG aqui. Né. 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 Eu sou muito bom. Tô brincando gente. Alguns de vocês que vocês tão vendo aí. São melhor que eu aqui jogando. Mas. Eu que vou ganhar essa aqui. Com certeza. Ha ha ha. Vamos tentar né. Aqui ó. Vou botar a mamila aqui. Já tem espada. Ó. Depois eu vou pro fish. Aqui tem um carinha. Se eu me engano ali tem um. Tem um. Tem um. Pablinho. Vamo agradecer aí o Fox. Ipan. Juninho. Pablinho. Pranko. Azul. Sai de press. Eu vou falando nisso não. Tem um é que vocês estão jogando junto comigo aí. Vamo lá. Ó. Tem alguém vindo aqui. Tem alguém vindo aqui. Quem tem aqui. Tem alguém vindo 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 aqui. Nossa Aqui, vamos lá, vamos lá de novo Aqui Tem um carinha no vendo, tem um carinha no vendo Nossa, o meu travou de vez em quando Olha a impressão minha Porque essa aqui ficou meio travada Seus vivos Aqui, aqui, aqui Tá vendo? Será? Será? Vai, vai, vai Será que morreu? Morreu 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 também Morreu também Não acredito Não acredito Não acredito Tô matando de água Tô matando de água Matando de água Matei outro Não acredito Tô muito bom Vamos lá galera Vamos lá galera Quero ganhar de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Velocidade aqui Dane instantâneo Vem certinho Aqui ó Vamos ajeitar um pouco Placa de pressão Só tenho mais uma Vou tentar fazer uma Aqui mais rapidinho Vamos lá Vamos tentar aqui Já que eu já matei um monte Aqui já galera A gente tá assim viciado Muita gente tá muito viciado Vamos lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer uma fornalha aqui Né Um espacinho Sei que vocês não gostam de Vocês gostam de Guerrar assim Mas eu vou tentar Ganhar assim Do meu jeito Senão não tá muito certo Aqui ó Senão a gente vai perder De primeira Dá um tempinho no vídeo Dá um pedaquinho Fazer uns pedregulhos Vamos fazer uns pedregulhos Pedregulhos Já que os caras não comeram cookie Vão comer cookie nós 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 Só comer nós Então Comer uns cookie Cookie Biscotos não faz Vamos lá Aqui pra cá Então já vou fazer isso aqui Aqui pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra aqui Pra cá Acho que já dá pra fazer uma coisinha Né Essa gente não meteu nem uso Cara Só pra mim Deixa eu ver Vamos lá Vamos Será que a gente ganha? Será? Vou tentar ganhar Né Tentar Tem um monte Tem um monte É Ó Já fiz três Já Três mina Já Estão Estantando Vamos pegar esses Estantando Aqui Vamos A gente pega aqui Só vou tentar Não estar Estantando Em mim Senão Tem frascos aqui Que é ruim Isso aqui é ruim Isso aqui é ruim Isso aqui já tem Isso aqui também Isso aqui não Isso aqui não Pra lá Tentar Cá O que é isso? Tinha que ir lá Que algum lugar Eu botei Alimento Alimento Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui Cadê? 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 Que eu quero matar Geral Fazer uma coisa Para os caras Olhar aqui Não Que eu tenho aqui Vou entrar aqui Vamos 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 Vou botar uma mina aqui Volta aqui Volta aqui Será que a gente ganha? Será galera? Tô meio nervoso Assim Quero ganhar essa aqui Primeira Ganhar de primeira Primeiro vídeo Ganhar de primeira Assim Tá? Tá? Se continuar assim Eu vou rujar Eu vou Eu acho que eu vou rujar Também se vocês quiserem Fazer Que eu faço Outro vídeo É só comentar De HG Eu também faço Todos os jogos Hum 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 Pois é Chega de Ninhê E vamos Para eles Dessa enrolar E vamos Vamos Hum Vamos Vamos ruxar Vamos Vamos lá Vamos ruxar Não Falta aqui Vamos lá Vamos lá Deixa eu sair isso aqui Vamos ruxar Tenta ruxar Sem ser A gente morre de primeira O vídeo já tá ficando longo Também Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, se escutar o barulho aí do meu processador aqui, sabe, o meu notebook, e os caras estão lá em cima, ixi, 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 ó, tem alguém a 60 quilômetros pra cá, vou tentar ir pra cá. Deixa eu descargar um pouquinho, ó, 33, ó, tá ficando perto, tô ficando perto, 29, tá se afastando de mim. E eu tô ficando meio assim, né, mas ele não vai te dar um like, então, assim, não. Ah, o cara tá lá em cima, véi, nem vi. Peraí, 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 tão fácil. Será que eu chego lá? Será que eu chego lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, botei fogo, botei fogo, agora corre. Vou botar fogo, sou muito botador de fogo, vou botar fogo nessa árvore também, ó. Vou botar fogo aqui, né, os caras fizeram uma casa, galera, vou tentar botar fogo, sim, botar fogo, botar fogo. Aqui não tem ninguém. Lá morreu alguém. Vou botar fogo aqui também, tá, tá. Ai, 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 Ó, tem poucas pessoas, ó, tem lá, tem um, já tá, quase, aqui, 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 e isso aqui só é de madeira de terra pra cima então vamos tentar fazer isso aqui ó toma de mão, toma de mão apelastando meu lindo, meu lindo tempo botando fogo nisso aqui vamos lá, ó, será que eu matei? será que eu matei? com esse cara? vamos ver, será? ó, botei fogo neles galera, botei fogo botei, será que ele caiu aqui? caiu, caiu ah, não creio que eu matei o cara matei, será? eu vi uma placa aqui vai pegar fogo na fuleira aparece ó, tem outro lá em cima ainda, ó tem outro lá em cima ainda não, os dois estão lá os dois estão lá será? será? ai ai será? 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 tô vendo nada, hein? tô vendo nada será que eu tô com o... o Vinicius... será que eu tô com o Donis dançando neles? vou tentar tá? só um como é que não volte, né? ahn ih, não vai muito longe uhum se tivesse um pouco mais perto ai ai, tem alguém ali, tem alguém ali 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 vou tentar, vou tentar se vier, eu toco dano 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 e eu toco dano Ah, morri galera Ah, ah... Não, não então, vamos ficar por aqui galera E esse HG foi muito top A gente mandou uns 4 E vamos ficar por aí Eu vou fazer outro vídeo também Com meus amigos Quando eles entram Então vamos ficar por aí E falou Vamos lá